Ele se tornou um aliado no dia a dia e artigo indispensável onde quer que a gente vá. O álcool higienizador entrou nas nossas vidas e parece que não vai sair tão cedo. Ele tem sido uma ferramenta muito útil na prevenção do coronavírus. Chegou até a sumir das prateleiras no início da pandemia, mas agora é encontrado com facilidade. Aqui na UFPR, o setor palotina tem sido um dos responsáveis pela ampliação de produção de álcool desde o início da pandemia. Com essa demanda de produção desses álcool higienizadores aumentou muito. Sentiu-se então a necessidade da produção do álcool hidratado, que é o álcool 92%, que é a principal matéria-prima para a produção desses dois álcool higienizadores. Por meio de uma parceria da universidade com o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, o setor palotina encontrou uma fonte interessante de álcool hidratado. Bebidas apreendidas pela receita na fronteira do Brasil com o Paraguai. E rapidamente nós já elaboramos um termo de cooperação técnica que envolve a receita e a universidade. E que, então, desde o mês de junho, tem viabilizado a entrega por parte da Receita Federal dessas bebidas apreendidas aqui no setor palotina. Então nós temos um termo de cooperação com a receita com duração de cinco anos. Depois de apreendidas, as bebidas não podem ser doadas, vendidas nem consumidas e precisam ser descartadas de alguma forma. Mas depois da parceria firmada, elas ganharam outro destino. São matéria-prima para a produção de álcool em gel e álcool líquido, produtos essenciais hoje em dia. Até agora, cerca de 3.400 litros de bebida já foram destilados. E a partir deles nós conseguimos produzir aproximadamente 550 litros de álcool, 94. E aí esse álcool foi destinado a essa força-tarefa. E aí eles produziram em torno de 600, 650 litros de álcool em gel e ou álcool glicerinado, dependendo da produção e da necessidade. E aí já foi distribuído para muitos hospitais da região, prefeituras, área da segurança pública principalmente também. A usina tem capacidade de processar aproximadamente 1.200 litros de bebida por dia, tirando em torno de 200 litros de álcool. E nenhuma gota é desperdiçada. As sobras, ricas em açúcares e carboidratos, também são reaproveitadas. A gente faz um processo de tratamento e vai reutilizar o que sobra da bebida, depois um processo de tratamento para a fertilização, ou seja, transformar em um fertilizante líquido para os nossos projetos voltados à área agronômica. Para a diretora do setor palotina, esta é mais uma ação que reafirma a importância da universidade pública para a sociedade. Então, nós ficamos extremamente felizes de poder contar com essa infraestrutura, com todo esse auxílio e essa parceria que foi proporcionada. E a partir daí, então, a universidade exercendo o seu papel tão bonito de fazer com que as ações cheguem de fato até a comunidade e tragam um benefício geral para a sociedade.